Ficou 15, 17, 15, 16, 17, 18 para ter prova de 19. A galera que continuou estudando passou, estava pronto, todo mundo estava pronto? O cara que estava reclamando, será que ele ficou pronto? Porque teve prova de 19 e eu vi muita gente de 19 parar. Falar, não vou mais, não vai ter prova. Eu falei, meu irmão, é a minha vez, todo mundo que está à minha frente agora vai dar uma parada. Todo mundo que estava aqui, porque eu era um dos mais novos da época. A galera bem raiz, o Danilo, o Christian, o Possa Mara, o Ilis, só a galera boa, voando, voando, voando pesado. Aí eu falei, eles passaram 19, as PR passaram 18, o Dieguinho, o Irmão do Bruno. Irmão do Bruno. Quem sobrou, quem caiu, falou que não vai ter mais nada, nem vai parar de estudar. Não vai parar de estudar, eu falei, agora é a minha vez. Eu cheguei depois, vou passar na frente de todo mundo. Então a mensagem que eu vou falar é a seguinte, pensa da seguinte forma. A prova vem amanhã, está preparado? Ah, não. Então pede para não vir. Tem sentido. Estou preparado? Estou. Continua preparando, irmão. Você começou a subir a ladeira, só mantendo. Vai chegar um nível que você nem sobe nem desce mais. Eu cheguei no nível que eu estava assim. Eu falei, vou manter. Eu vou fazer minhas questões, igual fazia uma semana, questão, uma semana, resumo, uma semana, questão, uma semana, resumo. Viajava para todo lugar fazer prova. Fazer prova em Alagoas, três dias de busão em três dias voltando. Aproveitei para ir revisando. Muita gente que estava aqui falou, ah, mas três dias de ônibus? Isso é o que tem, irmão. Cara, é o que eu tinha. Era naquele passe do estudante. No ID Jovem? No ID Jovem? Graça. Eu ia para ir, era graça. Eu penso comigo, uma passagem para Alagoas é quanto? Dois mil de volta. Eu estou pagando dois mil para trabalhar seis dias. Porque eu viajei três dias, três dias voltando para mim. Tudo eu convertia. Quem converte não se diverte, mas também quem converte não se prejudica. Eu estava felizão. Não fica triste, mas também não fica feliz. Fica neutro. Empatava. Empatava. Estava zero a zero, ou um a um, dependia. Nessa prova eu passei. Três dias viajando para lá. Vocês estavam lá já. Eu fui de busão. Eu cheguei lá, fui à prova e passei. Muita gente foi de avião no conforto e não passou. Então a pergunta clara é. Está preparado? Está preparado para pagar o preço? Está preparado para viver o processo? Se não, se prepara, porra. Vamos não desistir. Desistir é idiotice. Mas se prepara porque a prova vem. Cara, na minha vida não foi fácil, mas também não foi difícil. Foi justa. Porque era o que Deus preparou para mim. Era o que Deus sabia que eu ia aguentar. Então, para ser feliz, desde que eu sou hoje, eu já era feliz. Hoje eu sou bem mais. Cara, o preço foi pouco. Foi justo. Foi. Porque se Deus falou que é justo, é justo. Mas na minha opinião não foi. É menos do que eu mereço. O que eu estou recebendo hoje é mais do que eu merecia. E o que eu passei é menos do que eu merecia para estar um doutor. Então, cara, só enfrenta o teu processo. Só pega a tua cruz e vai lá. Igual a gente fala, não dá a cruz para ninguém. Não dá a cruz para Pedro. Não dá a cruz para o Jota. Não dá a cruz para o Gustavo. Não dá a cruz para o Dalpiva. Pega a tua cruz e vai. E no final faz o concurso e fala, está consumado, irmão. Hoje eu sou PRF, hoje eu sou PRF, hoje eu sou PCDF. Eu sou o que eu quiser. Só não desistir. Eu sou PRF, hoje eu sou PRF, hoje eu sou PRF.